O Flamenguixa sem papo na língua Valeu, meus aguerão Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão A nação rubro-negra, que é custódio do Flamenguixa sem papo na língua Rapaz Comembol puniu Abel Braga Pelo atraso na volta para o segundo tempo No jogo contra o Penharol Não vai estar em campo amanhã Dirigindo o time diante da LDU Situações estranhas que vem acontecendo Nos últimos dois anos aí Contra o Flamengo Temos arbitragem As atitudes dos bandeiras Dos árbitros Impedimento mal dado Gol mal anulado Nossa diretoria precisa de estar de olho aberto Porque até quando o Flamengo vai conseguir ganhar Até do juiz Tá complicado Tá complicado As situações acontecerem Passar Passarem na boa Serem aceitas na boa Ah, ganhou tá bom Quando na verdade Tem que estar de olho aberto Porque quando a gente mais precisar Podemos Ter uma surpresa desagradável E sermos prejudicados E todo investimento em um trabalho feito Pode ser jogado De ralo abaixo Por conta da maldade Do mundo do futebol Batemos na trave No título sul-americano Copa do Brasil Em 2017 Brasileiro 2018 Enfim Todos eles estão vendo Que Tá próximo do Flamengo Começar A ganhar E quando começar Não vai parar E é isso que eles estão tentando frear Na final contra o Vasco da Gama Por exemplo Gabigol sendo agredido Pelos jogadores do Vasco E o árbitro Só na conversa Dá um amarelinho Cartão amarelo Quando na verdade Não pode ser assim A arbitragem tem que ser mais Mais rígida Mais séria O jogo da Libertadores Contra o Penharol Por exemplo Juiz de Libertadores Que nunca fica segurando o jogo Contra o Flamengo Tava segurando o jogo Tava amarrando O árbitro que geralmente Deixa o jogo correr Dando faltinhas Minando A estrutura psicológica Do time Do Flamengo Então precisamos ter Mais atenção Dos nossos dirigentes Quanto a essas arbitragens Quanto a Essas decisões Judiciais Precisamos ter alguém Forte na Comebol Vamos abrir o olho Landinho Vamos abrir o olho Marcos Braz Vamos ficar na atividade Não podemos perder o título Fora do campo Minha expectativa Para amanhã É a melhor possível O Flamengo tem que jogar O jogo dele Praticar o futebol Que sabe praticar Não esquecendo da vontade Da garra Da raça Temos condições De ganhar Da LDU Lá sim Não só o empate Como a vitória Para consolidar A classificação E assim eu espero Eu tenho certeza Que será Flamengo contra tudo E contra todos Sim Porém De olho aberto Que o inimigo é sujo Aqui é a custódia Flamenguista Sem papa na língua Para você que faz parte Da maior e melhor nação Desse mundão A nação rubro-negra Para cima deles Mengão